O que é a novela? O que é que tu disseste? O que é que respondeste a estas pessoas? Bom, eu não respondi. Estou à espera da resposta ainda, sabias? Não, mas é que há muitas pessoas a concorrer aos lugares e isso não passa por mim, passa pela produção e eles tratam de... Ah, claro. Ok. O teu sonho é fazer um filme? É, mas isso é daqueles sonhos assim... Não é nada, não é um sonho com certeza que se vai realizar. Que tipo de filme é que gostavas de fazer? Inserido, se pensarmos que pode ser um filme português, inserido no contexto dos filmes que se fazem no nosso país? Eu gostava de fazer cinema, para poder experimentar o processo, porque eu nunca fiz, mas tenho sempre a ideia da preocupação com os pormenores e de poderes receber um guião, poderes estudar do início ao fim. Já sabes a história do início ao fim e de poderes estudar isso, isso é o que me dá mais gozo. Por isso é que eu tenho muita vontade de fazer cinema e qualquer proposta à partida seria... Pá, obrigado. Claro, e até porque o teu príncipe na novela, tu na novela não sabes o final desse príncipe. Obviamente, vamos fazendo, vais recebendo. Na novela, eu acho que nós construímos o personagem para o início. Pronto, eu costumo fazer uma história para trás. E depois, à medida que vou recebendo e que as coisas vão acontecendo, o meu personagem vai reagindo ao que os autores me propõem. Eu sei que um dos papéis que te marcou mais foi trabalhar com a Eunice Melhoz. Em que circunstâncias é que isto aconteceu? Eu tive o privilégio de... Eu não tenho quase... Eu acho que a minha primeira cena, a primeira cena que eu gravei para a televisão foi com ela. E ela é brutal, é uma pessoa brutal. Estamos a 5 metros de Eunice e já se sente que a Eunice está por ali. E a primeira vez que estávamos a ensaiar uma cena, e eu tinha que falar a seguir a ela. Mas ela ficou a olhar para mim de tal maneira que eu fiquei só assim, a ver. E depois falava-se de tempo de realização. Ah, Diogo, fala, vá. E eu, ah, até... E ela é... Eu acho que foi... Ela diz-nos coisas. Ela vinha ter... Ela veio ter comigo no primeiro... Num dos primeiros dias de gravação e disse-me, com ar muito sério, agarrou-me e disse-me, se tu não tiveres apaixonado por esta profissão, vai-te embora. E fica, que é assim, para um puto de 19 anos... E ficaste, portanto. Fiquei sem dormir três noites para saber se estava de facto apaixonado e se podia continuar. Eu também estava nessa novela, quer dizer, entrei em meio. Estavas, entrei em meio. Mas continuas apaixonada ainda pela profissão? Eu acho que é a melhor profissão do mundo, sem dúvida alguma. E porque sabíamos que... Bom, Diogo, estamos quase a terminar e... Eu e a Bárbara vamos-te fazer um inquérito, pelo menos um questionário. Acho que é a parte mais difícil do programa, portanto, estás preparado? Estou com medo. Vamos embora. O Frederico vai ou não casar-se com a Flor? Não sei. Mas tens um final feliz? Acho que sim. Tenho. Mercia. Frederico, vai ou não ter um filho da Delfina? Não sei. Não posso dizer. Eu não resisto a perguntar. Como homem, o que é que achas de a Delfina? O quê? É isso. O que é que achas de a Delfina? Eu adoro a Susana Mendes. Acho que ela é uma excelente atriz e é uma excelente pessoa também. Diogo, escolha um filme do qual gostarias de ter sido o ator. Eu gostava de ser um super-herói um dia, mas assim, um filme, um filme propriamente dito, o James Bond, nem que me convidassem só para fazer o genérico. Eu não me gostava. E porquê? Hã? E porquê? Porque o James Bond é o James Bond. É o James Bond, é. Diogo Amaral, muito obrigado por teres dado esta entrevista aqui em exclusivo. Foi ótimo partilhar estes momentos exclusivos contigo. Obrigada, Diogo. Obrigada. 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 Obrigada.